Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui mostrar essa comprinha, olha só, eu amei essa cor, ela não tá focando na cor certa, não tá focando bem na cor certa, mas ele é um verde muito lindo. Olha, o hobby da Círculo, 160 metros, né? 100 gramas, né? E aí eu vou fazer um trabalho muito lindo, é pra mim, essa peça que eu vou fazer com essa linha aí, e eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu comprei 3 botões, eu vou precisar de 1, mas eu vou colocar aqui, e vou dizendo o 1, o 2 e o 3, e vocês vão me dizer nos comentários o qual que eu uso. Esse, então, é o número 1, aí vocês veem a combinação aí pra mim. Este é o número 2. E esse, o número 3. 1, 2 e 3, tá? Aí vocês falam pra mim nos comentários qual vocês vão gostar mais da combinação. Ele é verde, ele não tá focando. Aqui também, essa parte tem verde, né? Ele não tá focando direito, né? Então, eu quero que vocês digam pra mim se vai ser o 1, o 2, o 3, que eu vou usar nessa peça. Tá bom, pessoal? Vai ser uma peça muito linda. Eu já estou amando antes de fazer. Tô gostando antes de eu fazer já essa peça, eu tô gostando muito dela. Vai ser aí, vocês vão ficar maravilhados com essa peça que eu vou fazer. Então, vocês deixam aí no comentário pra mim qual dos botões, o 1, o 2, o 3. Repetindo, ó. 1, 2 e 3. Aí vocês deixam no comentário se é o 1, se é o 2 ou é o 3, tá bom, pessoal? Me ajudem aí, tá? E logo, logo vem o resultado dessa peça maravilhosa que eu vou confeccionar, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abração. Tchau, tchau, pessoal!